Nossa senhora, o que que é isso, velho? Mano do céu, o que que você virou, velho? Olha o tamanho do bicho. Fala, galera, eu sou o Ivo, e no vídeo de hoje, mais um espirão. Já deu spoiler do vídeo, já. Galera, é o seguinte, hoje estamos aqui para jogar The Simpsons, e hoje está todo mundo aqui, está o Gabriel Pichuba, o Sr. Victor, o Static, o Fusca Azul e o Boruto X. E hoje eu vou liberar o ADM para todo mundo, só para ver o que que vai virar isso daqui. Deixa eu já colocar aqui, eu vou colocar o comando aqui, vou liberar para todo mundo. Bora aí, vamos dar play, já vamos dar play, já vamos dar play aqui. Vamos entrar, já vamos entrando que eu vou liberar o play, vou liberar o play. E seguinte, galera, seguinte, se você gostou dessa ideia, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber todos os vídeos que saem aqui todos os dias, beleza? Deixa eu já dar aqui o rank. Será que tem como eu fazer assim, ó? Rank all 4? Ué, por que que não vai? É, o rank é admin. É, rank é admin all. Rank, admin. Rank é o rank. Não foi, não foi. Aí, acho que foi, acho que foi, acho que foi. Pega a madeira. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu acho que foi, eu dei o rank para alguém aí, calma aí, calma aí. Ai, agora está todo mundo de admin, está todo mundo de admin. O que é isso, velho? Os caras já me mataram. Me mata aí, galera. Calma aí, calma aí, pera aí, pera aí. Calma aí, como é que é? Pera aí, pera aí, pera aí, vai, vamos começar. Agora vai, agora vai. Uma baladinha, o que que vocês vão fazer, velho? Olha, olha os comandos. Olha a tela do... Olha os comandos, mano, o que que vocês estão fazendo? Vou colocar uma musiquinha, pera, o editor coloca uma musiquinha aí. Mano, o que que é isso, velho? Olha como que já está o mapa, já virou um mozo. Eu e o Pinchu fizemos o mesmo comando, não, eu quero só ver como que vai começar esse round. Não, na moral, eu quero só ver. Eu não tenho permissão. Ué, como não? Por que que você não tem permissão? Pronto. Você está sem permissão? Eu não tenho permissão para banir o... Nossa, você queria banir, velho. Olha isso. Não, beleza. A gente tudo querendo brincar, querendo banir a pessoa. É, humilde, né? Vixe. Ué. Ih, fui eu. Ué, eu estou congelado, velho. Que isso, mano. Que isso. Nossa, olha onde eu já nasci. Como é que anda aqui para pegar a chave? Mano, que isso, velho. Por que que eu estou congelado, velho? Tá tudo bugado. Nossa, vocês bugaram o jogo, velho. Olha isso, eu estou congelado. Pode desembogar, pode desembogar. Calma aí. Hum, nice. Eu caí do mapa, velho. Vocês apagaram o mapa, mano. Não, eu trouxe ele para perto de mim. Nossa. Mano, eu não consegui entrar no jogo ainda. Vou colocar assim, ó. Calma aí. Pelo que, tipo, eu não sei muito o que fazer, porque é a primeira vez que eu tenho admiral. É só você entrar ali no HD e ver os comandos que tem. Calma, não, calma. Pera, pera. Eu já sei. Achei, achei, achei. Eu já sei um. Eu já sei qual que eu... Calma, pera. Eu não quero ser, eu não quero ser. Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Ah, mano, tá todo mundo em Ice de novo. Picho. Eu não tô, não. Eu também não. Que isso, mano? Eu sou dinossauro. Ah, mano, por que, velho? Eu saio do jogo. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Mano, por que, velho? Por que que saiu do... Por que... Quem que foi isso? Por que que o picho saiu do jogo? Olha o dinossauro no meio da tela, pera. Deixa eu ver. Olha aí, galinha. Olha isso. Ah, que isso que... Como que você tá ali, velho? Pelo amor, da hora. Olha o estádio que bambichu, velho. Nossa, meu Deus do céu. Vai, vamos ver se agora vai. Pelo amor de Deus, tomara que dê, velho. Mano, eu tô... Ó, é o Boruto. Pera, pera. Nossa, olha isso, velho. Olha isso. Ih, não dá. Vocês estão todos de fly. Ah, não dá. Cadê, cadê, cadê o pichu? Pega, olha pra mim. Nossa senhora, que que é isso, velho? Mano do céu. Que que você virou, velho? Olha o tamanho do pichu. Não, pichu, eu acho que você tem um sério problema de... Nossa, velho. Que que é isso, velho? Quem que é o Homer? Sou eu. Cadê o Homer? Olha aí, olha aí, olha aí. Meus amigos. Mano, olha aí. Ué, por que que vocês estão todos gigantes? Eu quero ficar gigantes também. Calma aí. Vou te dar... Calma aí. Size. Vou me mexer. Eu não tô conseguindo me ver. Ué, mexer? Agora, bugul. E aí, dinossaurão? Mano, eu morri. Como assim, velho? Como assim eu morri? Vai, Boruto. Vai, Boruto. Bugul. Você morreu de morte, meu amigo. Especteu, bugul. Especteu, bugul. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Pera. Bugul, especteu, bugul. Mano, que que eu estou... Que... Mano. Olha isso aqui, bugul. Mano, que que você está fazendo, pichu? Tô vendo. Bugul. Que que é isso? Mano, como que você está com uma espada? Bugul, eu sei. Eu dei... Eu dei a espada pro pichu. Bugul, olha isso aqui, bugul. Olha onde eu... Mata... Mata o Homer. Mata o Homer. Mata o Homer, pichu. Mata o Homer. Vai, pichu. O Homer te deu a sua espada, mano. Vai, pichu. Mata o Homer, pichu. Mata o Homer. Vem, pichu. Vem, pichu. Mata, pichu. Mata o Homer, por favor. Me mata, pichu. Vem. Desbuga, pichu. Sai andando. Ah, não. É o senhor Victor. Vem, senhor Victor. Aí, aí, aí. Mota o Homer. Nossa, ficou tudo bem. Mano, isso é muito estático. Ali, ali, ali é o Homer. Ali é o Homer. Vai, pichu. Mata ele. Estático, estático. Estático, vira o... Devagar, calma. Não encosta nele. Não encosta nele. Não encosta nele. Você matou? O pichu matou o Homer. Comprovado. Tem como matar o Homer no seu jogo. O pichu matou o Homer, mano. Como assim, velho? Como assim? Tem um que é muito engraçado, ó. Tem esse daqui que é engraçado. Quer ver, ó? O nome do título vai ser... O pichu matou o Homer. Cadê? Tinha um outro. Tinha um outro comando que era da hora. Espera aí, deixa eu ver. Comando... Ué, cadê os comandos? É Tink, é Tink, é Tink, eu acho. Eu estou perdidão aqui, mano. Espera aí, espera aí. Estou procurando... Era... Acho que era isso aqui, ó. Nossa, o que foi isso? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu matei todo mundo. Oxê. Mano, o que é isso? O que o Boruto virou, mano? Mano, o que aconteceu com todo mundo? Ué. Ué. O que é isso? Calma. Calma, não é esse comando. Tem outro comando. O que é isso, mano? Estou de papel. Mano. Ô, eu estou... E aí, Blu. Que? Mano, eu estou... Mano, olha isso. Eu estou no Espectar, mas eu não estou jogando. É isso. Esse é o bug que eu falei. Mano, como... Olha a chave. Me Especta, Bugon. Me Especta. Calma, deixa eu ver. Cadê? Olha isso. Cadê você? Ah, já foi. Mano, o que é isso? O que o Boruto está com ovo na cabeça, velho? Eu não... Pera. Posso estar azul. Calma, corre. Vem me dar um abraço. Nossa, eu preciso me... Eu não consigo mais me Espectar. Aí, boa. Vem, vem, vem. Vamos lá abrir o carro. O carro, o carro, o Fuscazul. Tem que vir comigo. Você viu o Homer? Calma aí, calma aí. Tem que chegar mais perto. Chega mais perto, Fuscazul. Sai aqui. Sai aqui. Vem para esse lado. Isso. Mano, eu estou Espectando. Onde é que eu estou? Cadê eu? Aí, aqui, aqui, aqui. Boa, Fuscazul. Aqui. Isso. Aí, vem, vem, vem. Calma, não, não. Calma, calma que o Homer está vindo. Vem, vem, vem. Cai, Fuscazul. Não, não deixa ele te matar. Não deixa ele te matar. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Vamos por aqui. Vem por aqui. Ah, não. Por aqui, por aqui, por aqui. É melhor. Vem por aqui, vem por aqui. Desce aqui. Mano, eu estou fugindo pela câmera do Fuscazul, velho. Que da hora. Aqui, aqui. Meu Deus. Aqui, aqui, aqui. Nossa, isso está muito engraçado. Cadê? Irmão, cadê eu? Calma aí. Eu não consigo pegar. Calma aí, eu tenho que chegar mais perto. Isso, espera. Eu estou vivo ainda. Aí, boa. Vem, vem. Vem, vem, Fuscazul. Nossa, eu estou muito rápido. Quem fez isso? Olha isso. Meu Deus. Calma. Aqui, devagar. Devagar. Não, calma, calma. Nossa, cadê eu? Cadê? Eu atravessei. Já era, eu atravessei. Eu não sei para onde eu fui. Meu Deus. Olha onde o bicho está, velho. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Eu não sei onde eu estou. Nossa, eu estou caindo. Eu não sei onde eu estou, eu não estou conseguindo me ver. Nossa, bugou tudo. Você controla o bicho. Como tu consegue me contrair? Eu não consigo controlar você. Olha aí, o senhor Vitor, mano. Está muito bom. Bora uma corrida? Bora uma corrida. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu colocar assim. Ai, não. Por que ele nasceu aqui do nosso lado? Sai daqui. Calma, calma. Calma, pera, pera. Vem. Eu não consigo continuar mais. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Calma, squash out. Meu Deus, mano. Olha isso. Olha isso, senhor Vitor. Deixa eu pegar a chave. Será que dá certo? Olha isso, senhor Vitor. Vamos fugir assim, por favor. Olha isso, eu não consigo passar aqui. Oxi, o que aconteceu comigo? Cadê você? Eu consigo encontrar você. Cadê o senhor Vitor? Eu estou vendo infinito, mano. Mano, olha isso, velho. Olha o que a gente virou. Entendi, foi a nada. Mano, eu estou vendo tela azul só, velho. Estou vendo só o céu. Eu estou muito bugado. Vocês estão me espectando? Me especta para vocês verem. Eu nem estou conseguindo entrar no jogo. Eu estou num céu sem nada. Mano, eu estou muito bugado, velho. Eu vou tentar escapar assim. Eu vou tentar escapar. Nossa, o que que é isso? Eu fui teletransportado para o nada. Morri. O que? Eu não entendi nada, velho. Eu não entendi nada. Vou rir de novo. Deixa eu ver. O fogo que me bugou e não foi pouco não, hein? Nossa, gente. Não dá muito de nada. Verdade. Olha isso. Não dá para entrar no mapa. Não dá mais para entrar no mapa. Bugou. Fazer isso de dar de mim para todo mundo. Mas se vocês gostaram desse vídeo e querem a parte 2, deixem aí nos comentários. Se assistiram até aqui, já deixaram seu like. Aqui do lado está aparecendo mais dois vídeos de Roblox. É isso. Muito obrigado. Um beijo. E tchau. Falou, galera.